Fui eu que não quis voltar atrás Depois segui em sua direção E se fosse você, o que iria ser de mim? Sem meu irmão Tem coisas que não tem como controlar Cuide de quem for te cuidar Só o amor pode salvar Aquilo que não tem mais cura Só o amor vai te salvar Só o amor pode salvar Aquilo que não tem mais cura Só o amor vai nos salvar Fui eu que pedi pra se cuidar Depois parti mudando a direção Sempre que for sair me ligue Já tá tudo bem Com fé e gratidão Tem coisas que não tem como controlar Cuide de quem for te cuidar Só o amor pode salvar Só o amor pode salvar Aquilo que não tem mais cura Só o amor vai te salvar 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 Só o amor vai te salvar O amor vai te salvar O amor vai te salvar Só o amor vai te salvar O amor vai te salvar